E ai cambada insana beleza, hoje o zueira insana vai mostrar razões para você ter um evolution cabuloso das 4x4 Eita porra Número 1, feito pra correr O carro já sai da concessionária com 280 pangarés originais, bancos esportivos recaro, rodas em key e freios brengo, o bagulho já vem louco de fábrica pra Stock Car É Stock Car não Kikar, você é burro Responda porra Se liga nesse top speed com motor original Ai você fala, mas nem fodendo essa porra é original, tá andando mais do que meu apesão turbo, então bora por um turbo no evolution e ver o que acontece Número 2, te deixa corajoso Número 2, te deixa corajoso Não, ele resolveu pegar um atalho no estilo GTA Não Dirigir em alta velocidade sem olhar pra rua O que que esse playboy tá fazendo? Estou dirigindo sem olhar pra rua Duh Sem um evolution Presta atenção Presta atenção Dirigindo Presta atenção Presta atenção Número 3, drift e ostentação Você ai com seu opalão 6 caneto Você ai com seu opalão 6 caneto, achando que tá ostentando no drift Quando os pneus de trás ficam carecas é só trocar pelos da frente e continuar saindo de lado na curva Já no evolution o carro é guloso, logo frita as quatro rodas numa driftada só Isso que é se foder na ostentação Quem tem o evolution na hora de comprar pneu passa mal, kkk E lá se foram quatro pneus novos em 20 segundos Número 4, dá uns pipocos cabulosos Também faz um borrachão nervoso Também faz um borrachão nervoso Também faz um borrachão nervoso E ai curtiu? Então inscreva-se e seja um zoeiro insano da massa, valeu galera e nois! Música Música